Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu hoje estou sem maquilhagem porque vamos experimentar produtinhos que chegaram, que eu ainda não sei o que é, mas já vamos ver juntos. E então eu vou experimentar convosco os produtos que eu consegui experimentar aqui destas caixas. Antes de começar o vídeo, vou já pedir por favor que não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o vosso like. Sigam-me também nas redes sociais, Instagram e Facebook, que eu vou vos deixar aqui de lado. E também está no bloco de informações, se quiserem ver. Agora sim, vamos para o nosso vídeo. Então este vídeo não foi planeado porque eu não estava à espera de fazer esta compra. Mas a verdade é que eu há uns tempos atrás, há uns bons meses, mais ou menos na altura que eu comecei a subscrevê-lo de Fantástica, que já vai para quase um ano, vi que existia uma outra caixa que se chama Wonderland Box. A Wonderland Box é portuguesa. E eu andei, acabei por fazer inscrição na altura, no site, mas nunca tive assim muita curiosidade. Porque eu não sei, os vídeos que existem aqui no YouTube são de 3, 2, 1 ano atrás. E depois não se ouviu falar mais de Box. E então não sei, eu acho que fiquei assim um bocado, será que vale a pena, será que não vale? A verdade é que eu esta semana, no início da semana, estava aqui em casa e recebi um e-mail da Wonderland Box a dizer que na compra de uma das... eles acho que têm 3 caixas diferentes. Na compra de uma caixa ofereciam outra igual. Não sei os preços. Eu sei que esta que eu comprei é em Master e custou 28,99€. Pelas duas, ou seja, dá mais ou menos 14,50€, mais ou menos. Eu fiquei com aquela coisa, vou comprar, não vou comprar, mas acabei por ceder e comprei. Não faço ideia do que é que está aqui dentro. Nós no site respondemos a um questionário e depois, acredito que nesse questionário, eles vão buscar o nosso dono de pele, porque o questionário é bastante completo. Devem buscar os produtos de acordo com aquilo que nós demos que estamos no questionário. Pelo menos há uns anos atrás era assim que funcionava. Então eu tenho duas caixinhas, tenho estas duas, uma colacinho vermelho de bordô e outra colacinho dourado. Esta aqui está um pouquinho mais pesada que esta. Vamos começar pela do lacinho dourado. Gosto que venha embrulhada assim em papel cartão, papel reciclável. E temos aqui, ela vem, esta aqui embrulhadinha. Eu não estou com grandes expectativas porque eu não conheço bem a caixa e os vídeos que eu tinha visto antigos, não achei nada muito fantástico, mas também não muito fantástica a caixas que eu não gosto assim tanto. Por isso, não sei o que esperar, eu vou mesmo a ver. Não sei o que é que vamos conseguir experimentar, mas vamos ver. Ok, a caixinha é assim, muito gira, dourada. Dá para aproveitar para arrumar umas coisinhas. Ela desliza, pelo que eu estou a ver, sim, desliza. E vem assim. Ela vem já. Dá para ver tudo. Vamos ver. Ok, vou tirar. Vou começar já por este. Uau! Boa! Boa, estava mesmo a precisar. Então eu tenho aqui, o primeiro produto é um creme para pentear, um memorizador de cachos, da Novex. Vamos ver se é neste que eu experimento. Um produto da Novex que eu amo. Tem um cheirinho super bom. Acho que também vai dar para o cabelo do meu filho, que ele também tem o cabelo encaraculado. E esta embalagenzinha tem 100ml. É um bom também para o meu cabelo. Não vai durar muito, mas é um bom também. Realmente, eu escrevi lá no Crescina, o meu cabelo era seco e encaraculado. Por isso, boa, já estou contente. Este não vai dar para experimentar daqui, mas com certeza vou experimentar. Segundo produto que eu vi aqui na caixa é da Cargo. Eu já ouvi falar desta marca, assim muito por alto. Sinceramente, não sei muito sobre ela, mas já ouvi falar assim muito por alto. Não é uma marca assim extremamente conhecida. Parece-me assim uma coisa que eu gostasse de experimentar, digamos assim. Então eu tenho um lip gloss. Ele é na cor... Ele é na cor... Sim, acho que é a cor... Não sei se é a cor dele belga. Não sei. Não sei se é a cor dele, mas vamos já ver o que é isto. Se já podemos experimentar. Bonito é não ter trazido espelho. Quando vou experimentar, se calhar coisa de lábios, não é? É muito giro. É uma embalagem muito gira. Ele é um rosinha meio velho, mas tem uns brilhos e eu acho lindo. A embalagem é bonita, é pesada e aqui parece um material bom. Não cheirá nada. Eu vou só buscar o meu espelho. Vamos lá então experimentar. Eu esqueci-me de dizer que eu acho que vêm 6... Nessa subscrição da Caixa Master, eu acho que vêm 6 produtos em full size. Vamos lá experimentar. As sabores ainda estão ao rosto. Ok, é um gloss. Com um brilhinho, uma leve cor. Não desgosto, é giro. Apesar de ser um pouquinho mais pegajoso do que aquilo que eu gosto, mas não está nada mal. Vamos então ao próximo produto. E eu já vi que é de Sleek. E é o quê? Esta embalagemzinha, eu acredito que seja um glitter. Um pó de olhos, por assim dizer. É um... Um eye dust. Que é o que está aqui escrito. Uma sombra em pó. E é linda. É uma cor lindíssima. É um verde fantástico. Deixem-me cá ver se ele não vai saltar para todo lado. Tem proteção. Já gostei. Tem uma proteçãozinha aqui em cima para não cair tudo. Uau! Que verde lindo, lindo, lindo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aí no vídeo. Mas é um verde brilhante. Assim, meio que parece meio sereia. E é... Eu vou só fechar com o meu espelho. É fantástico. Adorei. Próximo. O peito. Para lápis. Ou seja, pós lápis de... A camisa que pós lápis de olhos. Ou de boca. Uma fia. Ele tem duas pontas. Tem uma ponta grande e uma ponta pequena. Dá sempre jeito. Quando eu preciso de um, nunca sei onde é que está. Mas este vai para a caixinha junto com os lápis. Eu acho que este foi um extra. Porque eu tenho sete produtos no total. Depois tenho o quê? Tenho outro batom. Um batom que é de... Upcolor New York City. Será isto? Não sei a marca. É um Pinktastic. Deixem-me tirar este que eu tenho na boca. Vamos lá abrir. É um Pinktastic. A embalagem é muito escura. Gosto desta cor de fora. Que é exatamente a cor do batom. Só às vezes para guardar. Põe tudo no mesmo sítio. Depois não sabe qual é que é a cor. Tem que estar a abrir uma um. É lipcolor New York City, Gary Roll, Roseto. É este rosa. Hum! Cheira tão bem este batom. Cheirinho maravilhoso. Vamos experimentar. É um batom muito cremoso. Não sei se ele é mate. O nome da marca é New York Color. Não sei se é mate. Aqui não diz nada. Mas é aquele rosão. Bem vivasso. Não é aquele que eu uso todos os dias. Mas eu até gosto. Até não me desgosto de ver esta cor. Apesar de não ser aquela cor que eu amo. Mas eu gostei da consistência do batom. Cheira muito bem. E a cor é bonita. Próximo. Temos a Meku da Gemma Kid. Make Up School. É um creme. E esta embalagenzinha. Uau! A embalagem é muito bonita. É de veludo. É assim, meia veludada. Linda. Make Up School. E o quê? Ok. Deixa-me ver. É um... É um creme de definição, se não me engano. Diz... Age Defying Cream to Powder Shadow Lick Metallic Essence. Eu acredito que seja uma base de óleo. Não consigo perceber o que é isto. Eu vou tentar entender. Ok. É uma base. Esta é uma base. E depois esta é a sombra. E são as duas em creme. Não tenho nada parecido, mas vamos testar. Eu vou sair deste vídeo fantástico e maravilhoso. Uma base acastanhada, bonita. Super cremosa. E depois, vamos experimentar este. São duas bases em creme. Eu acredito que isto dê imenso jeito. Depois, para colocar a sombra por cima. Não desgostei, mas é um produto que eu quero testar mais. A embalagem é mesmo bonita. Mesmo muito giro. Para o último, eu acho. Sim, não tenho mais nada nesta caixinha. Ela está vazia. Tenho um Lose Bronzing Powder. Laura Page. Não tenho muitos bronzers. E vem com um pulfuzinho, um bocadinho. Muito giro também. Vem aqui com proteção. É daqueles que dá para gerir quanto é que queremos tirar. Não conheço a marca, mas é um Lose Bronzing Powder. Ou seja, é um bronzer. Tem pó solto. Vamos experimentar aqui. Uau. Ele é giro. Não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas ele dá cor. Eu estou a ficar aqui com o meu bolso todo bronzeado de um lado. Supostamente é para aplicar com o pincel. Eu estou a aplicar o carmão só para ver o efeito. E ele não é nada feio. Curiosa para testar ele numa matelhagem. Ver como é que vai ficar no meu rosto. Primeira caixa, boa. Vamos então à segunda caixa. Ela está aqui. É que está um pouquinho mais pesada. Vamos então abrir aqui. Também vem com o cartão. O que está aqui ao de cima são oito demonstras da Novex. E é tudo de acordo com o meu tipo de cabelo. Então eu tenho duas máscaras. Um shampoo e... Dois shampoos. Esta é uma máscara. Que são a My Curls. E este é o shampoo. Estes dois têm máscara e o shampoo. Nesta temos dois shampoos. Não sei se era suposto mandarem um shampoo e um condicionador. Mas mandaram-me dois shampoos. Ótimo que estes dois vão dar para o meu cabelo. Os dois juntos. Vamos. O produto é toda uma marca. Um mega produto. Que eu estou surpreendida de ver aqui. Que é da Nux. E é um gel de banho em 200 ml. É grande. É bem grande. Estou muito surpreendida a ver. Parece que a bolagem está muito mais pesada. Então ele é um gel de banho para todos os tipos. De pele. Tem amendoazila de suor de laranjeira. E diz que não tem sabão. E é uma espuminha. É uma mousse fina. Eu tenho de abrir para cheirar. O cheiro é muito, muito bom. Cheira a spa. Completamente. Aqui dentro temos mais cinco produtos. O próximo é um produto da Technique. É um Lip Liner Pencil and Sharkler. Eu acho que eu já não vou conseguir experimentar os outros produtos neste vídeo. Porque estou aqui a ver dentro um produto que tinha que ser usado no início. Mas não vamos ver se eu depois gravo um vídeo a usar estes produtos todos. Porque eles dão-me quase para fazer uma matelhagem completa. Então eu tenho aqui este lápis muito giro. Chunky Lip Pencil. Muito gordinho. Eu gostei. Ele vai ser bom para fazer uma boca bem gira. E eu depois prometo que vou-vos mostrar estes produtos todos no vídeo. Senão vai ficar uma grande salganhada e nós não vamos ver como é que os produtos realmente são. Esta cor é fantástica. Gosto. O lápis é grosso. Tem aqui uma fia na ponta. Muito giro. É cremoso. Não tem cheiro de nada. E ele vai ficar muito lindo no lábio. É uma cor que eu gosto muito. Portanto, contente. Próximo. Tenho um Liquid Lip Color. Uma cor bem diferentona. Bem gira. E é de que marca? Stay Matte? Não sei. Não consigo perceber que marca é. Não importa. É este. E se for esta cor que está aqui fora, é uma cor linda. Linda, linda, linda. E eu vou fazer a hora. Fazer aqui. Uau. Eu não tenho nada parecido com esta cor. Não tenho nada, nada, nada parecido com esta cor. É muito linda. Linda. Agora tenho um lapis. Um lapis da Maybelline. Que é um Lasting Drama de Nudes. É um lapis de olhos. Estão me enganando? Eu vou fazer aqui. Uau. É super macio. Completamente macio. E lindo. É metálico. É muito bonita. Esta cor que está aqui na tampa corresponde bem. E é muito, muito bonito. Da Maybelline. Lápis de olhos. Mais dois produtos. Aqui uma mini paleta. Que é também da marca New York Color. Não sei se esta marca é barata, se esta marca é cara. Mas tem aqui vários produtos deles. Então temos uma mini paleta com este mini pincel. E temos aqui um rosa, um preto, um cinza e um roxo. Eu acho que as cores estão bem escolhidas. Dá para fazer uma maquilhagem bem gira, né? Com estas cores. É bem pequenininha. Dá para transportar na mala. Vocês sabem que eu não sou grande fã de paletas muito pequenas. Mas eu até achei piada a esta. Muito fofa. E aqui diz mesmo onde é que deve usar. Paletinha. E temos um produto final. O que é que temos aqui? Uma base, eu baixo. Exatamente. Da Miss Sporty. Que é esta base, 14 horas. Perfect Stay, So Matte. E é na cor Dark. Deixem-me cá ver que cor é esta. Hum. Não sei. Vou parar aqui a dar um bocadinho para estes termos. É um pouquinho mais escura. Eu não sei se ela vai depois escurecer ainda mais. Mas é uma cor que dá para mim. Apesar de ser ligeiramente escura. Tem que estar um pouquinho mais bronzeada para usar esta base. Eu acho que vai dar. Mas veremos. Ok. A caixinha está vazia. Foram duas caixinhas. E assim. Eu fiquei... Primeiro de tudo vou-vos dizer o que eu mais gostei daqui. Eu gostei. Deste produto. Eu gostei deste produto. Eu gostei muito deste. Eu gostei deste. Gostei deste. Gostei do pó. Eu acho que eu gostei de tudo. Eu acho que os únicos que eu fiquei assim mais... Não foi de pé atrás. Mas acho que fiquei assim menos surpreendida. Foi a paleta. Que vocês sabem que as paletas pequenininhas para mim eu não sou grande fã. A base. Porque eu achei que está um tom um pouco mais escuro do que o esperado. Esta é uma coisa nova que eu quero experimentar. Portanto depois digo-vos se gostei mais ou não. Gostei deste. Gostei do batom. Eu gostei dos produtos. Agora falando de valores. 28 euros e 99 ou 90. É uma caixa cara. Porquê? Porque eu assino a Look Fantastic e eu como tenho um plano anual eu pago 15 euros e 50. E a Look Fantastic trabalha com marcas mais caras e marcas mais conhecidas por assim dizer. Que apesar de às vezes as embalagens serem pequenas ou terem 15 mililitros, 10 mililitros, o que seja. É um produto de qualidade. Eu voltaria a comprar esta caixa. Talvez se fosse com a oferta de outro eu voltaria a comprar. Mas sendo para subscrever mensalmente eu não tenho a certeza se seria uma caixa que eu gostaria de assinar. Eu acho que neste momento pelo que eu recebi, que foram coisas muito giras, se eu fosse ver o valor individual de cada caixa eu talvez não assinasse. Eu acho um pouco cara. Pelo preço que oferecem eu acho um pouco fraca, por assim dizer. Mas é a minha opinião. Não sei se vocês assinam esta caixa. Se assinam por favor digam-me o que vocês acham dela. Se concordam, se não concordam. Mas no geral eu pagar os 28 euros por tudo o que está à minha frente valeu super. A experiência valeu super a pena. E pronto, foi este o nosso vídeo. Vou assim com o olho pintado e com uma boca bem rosa. Vou fazer a maquilhagem com tudo o que está aqui para vermos se os produtos são bons ou não são bons. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer a maquilhagem e depois normalmente quando eu faço uma maquilhagem aqui eu posto foto no Instagram. Porque lá se calhar não conseguem ver melhor os pormenores da maquilhagem. Por favor não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like. Sigam-me pelo Instagram, sigam-me pelo Facebook. No Facebook eu vou sempre postando notícias sobre moda, sobre maquilhagem, sobre tudo o que há no mercado. As coisas que eu encontro que vou lendo também vou partilhando convosco. Tenho tudo lá no Instagram. É muito mais completo. Vocês conseguem estar mais a par do que está a acontecer por aqui. Só vos posso deixar um beijinho e desejar que para a próxima quando eu estiver neste lado vocês estejam por aí. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.